Oh, na, 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 na Parei pra ver as nossas fotos E aí lembrei dos nossos momentos Quando eu beijava tua boca e tua minha Quando eu era todo teu e tu toda minha Lembrei que era mãe das confianças Que era pra ser o pai das crianças Mas hoje, só fico hoje a saudade Hoje sentei só a falta, é verdade Oh, saudade, um dia vai me matar Já não tô mais aguentado Deixa só te olhar Eu quero só te olhar Oh, saudade, um dia vai me matar Eu quero só te olhar Deixa só te olhar Eu quero só te olhar Foi você quem estragou o nosso amor Eu te amei e tu não veste falore Por causa da bunda Da vizinha peluxa Nossa, nossas fotos viraram saudade Mas eu não vou negar que sem ti também tá me doendo Eu sinto falta do meu bebê Mas eu não vou negar que sem ti também tá me doendo Eu sinto falta de ti Oh, saudade, um dia vai me matar Já não tô mais aguentado Deixa só te olhar Eu quero só te olhar Saudade, um dia vai me matar Eu quero só te olhar Deixa só te olhar Eu quero só te olhar Ah, saudade, um dia vai me matar Saudade, um dia vai me matar Saudade, um dia vai me matar Já não tô mais aguentado Deixa só te olhar Eu quero só te olhar Eu quero só te olhar